Vem, ó meu amor Vem, ó meu amor Quero o teu calor Quero o teu carinho Se você não vir Alegrar o meu viver Regrede a minha dor Eu sou capaz de enlouquecer Vem, ó meu amor Venha, ó para mim Quero o teu calor Quero o teu carinho Na tua ausência, meu bem Vivo triste a chorar Alegria de viver É só você Que pode dar Alegria de viver Alegria de viver